Hoje esta canção que eu fiz pensando em ti É uma veneração, não sei Somente poderia, vamos a traduzir O nome que é poesia, não sei É a mais linda história de amor que conheci Quando o teu nome assim eu repeti Não sei, não sei, não sei Ouvi esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti É uma veneração, não sei É uma veneração, não sei É a mais linda história de amor que conheci Quando o teu nome assim eu repeti Não sei, não sei, não sei Ouvi esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti É uma veneração, não sei É uma veneração, não sei É uma veneração, não sei